Triste notícia, Rodrigo. Vamos lá, atrás da matéria, imagens de um motociclista que acabou sofrendo um acidente na Avenida Filadélfia. O caso aconteceu em frente ao complexo de delegacias. Eu vou pegar as informações do portal AF Notícias. O Arnaldo Filho, aproveitar e mandar um abraço ao queridíssimo amigo Arnaldo Filho. E a gente vai pegar as informações agora, porque trata-se de um acidente realmente que chama a atenção pelo seguinte. Segundo testemunho, segundo testemunho, vou até ler de novo aqui para não ter, para mim não errar. O condutor da moto, o condutor da moto foi identificado como Júlio César Cruz Bezerra, de 29 anos. Ele estava na Avenida Filadélfia, em frente ao complexo de delegacia. Uma testemunha que presenciou o acidente, relatou que Júlio César conduzia a moto e uma criança estava na garupa. Acredita-se que filho dele. Enquanto ele aguardava o semáforo abrir, ele estava parado, ele caiu. O Júlio César caiu, ele estava parado no semáforo e caiu. Após ele levantar, se reerguer, a criança ficou ali de lado e ele se atrapalhou e um caminhão passou por cima dele. É isso mesmo, se vocês ouvirem, é um acidente absolutamente, sabe, algo realmente que nos faz refletir como é que chega a esse ponto. Lugar movimentado, ele se desequilibrou da moto, caiu, levantou e não escutou populares que já estavam chamando a esposa dele para ir lá, a familiares para poder tentar tirá-lo, porque ele não estava em condições de conduzir a motocicleta. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi o seguinte, ele perdeu o controle de novo e um caminhão passou por cima dele machucando muito, muito mesmo. Tanto é que não sobreviveu e acabou morrendo no local. SAMU foi acionado, o Instituto Médico Legal foi coletada a amostra de sangue para saber se ele havia ingerido bebida alcoólica ou não. Saber o que aconteceu, né? Então, é uma situação triste mesmo. E fica mais uma vez aí o nosso recado, a nossa mensagem para as pessoas terem cuidado no trânsito. Começamos o programa com essa triste notícia.